Oi gente, cestou! Olha gente aqui ó, bora montar um bolo de festa comigo, bora prensar um bolo, já fiz isso antes com vocês, mas sempre um montão de gente tem a mesma dúvida, então eu vou montar um bolo aqui rapidinho com vocês, vídeo rápido, pra gente prensar esse bolo, bora? Agora vamos prensar junto aqui, tá bom? Se você for tendo dúvida pode colocar aqui nos comentários, depois que terminar a live eu respondo todo mundo, pode deixar, tá? Se tiver dúvida ainda pode me chamar aqui no direct do Instagram ou mandar a sua dúvida pro comentário mesmo que eu sempre respondo, tá bom? Bora? Então vamos lá, ó, aqui eu tenho já a minha forma, eu costumo montar os meus bolos manualmente assim, sem manualmente, manualmente todos são, né? Assim montados, né? Mas eu costumo montar a mão livre, na verdade sem forma, tá? Mas ontem eu quis montar um bolo na forma e daí eu também vou montar esse aqui. O que que tem aqui? Aqui tem a forma do bolo que eu assei, tá vendo? Ó, essa daqui é a forma do bolo que eu assei e aqui a gente coloca um plástico pra gente montar o bolo aqui, a gente vai prensar o bolo aqui, tá? Oi Regina, bom dia, tudo bem? A gente tá prensando um bolo aqui, vou mostrar pra vocês como eu prenso o bolo na forma, tá? Talvez muita gente tenha a mesma dúvida, já fiz isso aqui antes, mas vamos de novo, tá? Então, eu vou colocar a minha camada de bolo aqui, recheio, camada de bolo, recheio, camada de bolo. São três camadas de bolo e duas de recheio, os meus bolos que eu vendo, tá? E aqui ó, eu tenho os meus bolos, tá? As minhas massas de bolo, pão de ló, tá? E aqui eu já deixei elas cortadinhas, tá? Fininhas, dessa vez eu fiz bem fininha e eu também tenho aqui do meu lado, se vocês me acompanharam aí no stories, vocês viram que eu tava fazendo recheio de brigadeiro. Olha esse brigadeiro, gente, vou até colocar aqui ó, pra vocês verem, ó. Olha esse brigadeiro. Meu Deus, que delícia! Olha isso. Esse recheio de brigadeiro aqui ó, é o recheio que eu coloco nos meus bolos de brigadeiro, tá? E é um brigadeiro mesmo, só que é um brigadeiro mais mole, tá? É o mesmo brigadeiro que eu faço de brigadeiro, mas ele é molinho, tá vendo? Ó. Olha que delícia, gente, olha isso aqui, de novo, de novo. Meu Deus, de novo, só pra gente ficar com mais água na boca. Olha isso, muito bom, né? Então, esse daqui é o meu recheio de brigadeiro e a gente vai montar agora o bolo. Como é que a gente vai montar? Então, aqui, eu já mostrei pra vocês a forma do bolo. Eu coloquei uma sacolinha de mercado, gente. Ela estando bem limpinha, você já pode... Quando você vai no mercado, você pode pedir sacolinhas a mais, porque aí você sempre vai ter uma sacolinha pra você usar, tá? Mas, geralmente, eu uso plástico que eu compro aqueles ziploc, sabe? Também coloco aqui, mas eu tô usando a sacolinha só pra você saber, só pra você ver, quando você for montar aí na sua casa, você vê que dá pra montar normal, tá? Uma sacolinha normal, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar a minha primeira parte do bolo, tá? Então, a parte de baixo do meu bolo, deixa eu já pegar aqui. Ó, mostrei pra vocês, ó, essa é a primeira parte do bolo. Então, ó, a parte de baixo, eu já vou colocar aqui, tá? Dá uma arrumadinha aqui, pra ela ficar certinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera mais pra cá. Pronto. Tá bom, ok. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cinta de contenção, tá? Então, aqui tem o buttercream e eu vou colocar uma cinta de contenção aqui pro recheio não vazar. Mas, antes disso, eu vou molhar meu bolo e aqui eu tenho... Aqui eu tenho água com açúcar, tá? E aí, eu molho, deixo ele bem molhadinho. Ok. E aí, eu venho com meu buttercream, que é o mesmo buttercream que eu vou reche... Que eu vou, depois, mais tarde, confeitar meu bolo. Ó, tá vendo? Ok, ó, tá certinho, bonitinho. Agora, eu vou vir pro meu recheio, tá? Ó, recheio de brigadeiro. Você pode usar também um bico de confeitar pra fazer isso, mas eu não acho muito necessário, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês o que você pode fazer sem muita coisa, tá? Porque quando a gente começa, a gente não tem muita coisa, né? A gente não tem muito recurso, então, vamos com o que a gente tem, gente. Eu sempre falo isso porque eu sou assim, né? Eu uso o que eu tenho pra fazer o melhor pro meu cliente. Olha esse recheio, gente. Pelo amor de Deus, né? Ó, pronto. O restinho aqui, vamos colocar também. Ok. E agora, eu vou pra segunda parte aqui do meu bolo. Que ela tá bem fininha, eu tô até com medo dela quebrar. Dá aquela apertadinha, né? Pra ele só compactar aqui, um no outro. E aí, como ele tá bem fininho, como essa parte tá bem fininha, né? Eu cortei essa parte bem mais fininha, eu vou dar uma leve molhada. Tá bom? Pra ele não se manchar. E agora, buttercream. De novo nas laterais, pra gente fazer esse fechamento aqui de cinta de contenção, tá? Prontinho, ó. E aí, volto com o meu recheio. De novo. Olha que recheio, gente. Olha que recheio. Esse bolo aqui é um bolo de dois quilos, tá, gente? De recheio aqui tem aproximadamente 800 gramas. Quase um quilo de recheio. Pensa. De brigadeiro. Que delícia. E aí, vocês notaram, né? Que a massa, ela é branca. A massa é branca, mas o recheio é de brigadeiro. E é uma super combinação essa aqui. Não fique enjoativo. E, gente, é top essa combinação, né? Vocês gostam também? Já é a segunda cliente que me pede no mesmo final de semana. Eu tenho outro bolo desse pra montar. Pra domingo. Massa branca, recheio de brigadeiro. E agora, a gente vem com a última parte do bolo, tá? Que é essa daqui, eu tirei o topinho, tá? Por isso que ele tá assim, não tem problema nenhum. E eu vou molhar também aqui, eu vou regar essa parte. Pouco, mas vou, tá? Prontinho. E agora, pra finalizar, eu vou fechar, né? Ó, eu sempre faço isso daqui primeiro. Ó, vou mostrar pra vocês melhor aqui, ó. Ó, a gente sempre faz isso aqui, ó. Porque sempre fica uma partezinha do saquinho presa embaixo, né? Então, você sempre, ó, dá uma subidinha nele. E dá aquela prensadinha, tá? Pronto. Agora, a gente vai fechar. Você pode fechar assim, ó. Tá? Jeitinho que eu fiz aqui. Ó, prensadinho. E aí, isso aqui vai pra geladeira. Deixa eu ver. Agora aqui, o bolo, ele já tá, né? Devidamente, é... Prensado. Ele vai pra geladeira. No mínimo, gente. No mínimo, três horas. No mínimo, de três a cinco horas. O certinho mesmo, é deixar ele de mais de seis horas na geladeira. Pra ele ficar bem geladinho. Bem bonitinho. Pra você conseguir, é, deixar ele estabilizado. A massa, recheio. Tudo certinho. Pra eles ficarem bem estáveis. E também... Opa, tá torto aqui, né? E também, pra ele descansar. Pra ele ficar todo certinho. Depois desse período, você tira da geladeira. E aí, você pode confeitar. Eu vou confeitar com buttercream, né? Depois eu deixo uma foto pra vocês. Mas, a montagem é essa. É super rápida. Por que que a gente usa essa... Essa contenção, né? Do lado do bolo, né? Na lateral do bolo. E o recheio por... Por... Dentro dele, né? Porque... É... Pode ocorrer do recheio. Ele extravasar pra fora. E aí, vocês já devem ter visto aqueles bolos com barriguinha, né? Quando você vê o bolo. É... Já confeitado. Aí, ele tem uma barriguinha. Aí, fica reto. Barriguinha reto. Essa parte reta é a parte do bolo. A barriguinha é o recheio que tá querendo sair. Então, é muito importante, gente. Sério. É muito importante que vocês façam a cinta de contenção. A não ser que o seu recheio seja tão durinho. Que você tenha certeza que ele não vai sair pelas laterais. Agora, se ele for sair pelas laterais. Se ele for tão cremosinho ou tão molinho. Por exemplo, uma geleia. Vai sair pelas laterais. Então, coloca a cinta de contenção. Na verdade, eu coloco cinta de contenção em todos os meus bolos. Porque eu já errei muito. Eu já... É... Já fiz barriguinha em bolo. É horrível. Já deixei o bolo vazar. Isso é horrível, né? Pra gente. E pro cliente também, né? Não fica uma coisa legal. Fica horrível. Fica feio. Fica... Só por Deus, né? É... Não é uma coisa legal. Então, quando você recebe... Um bolo... Você fica um bolo lindo. Não um bolo com barriga, né? Não foi isso combinado. A não ser que seja. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida. Pode me mandar mensagem, tá? Como eu disse no começo. Pode mandar mensagem. Eu vou ter o maior prazer em atender vocês. Em tirar as dúvidas. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por me acompanharem. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreve. Tá? No meu canal do YouTube. Clica no sininho pra você não perder nenhuma notificação de receita nova. O Natal vem aí. Aqui na minha confeitaria vai ter sobremesa à venda. Com certeza. Podem esperar meu cardápio. Que já tá sendo preparado com muito amor. E aqui no canal também. Já comecei. Já tem três receitas gravadas de sobremesas fáceis, super fáceis e lindas pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Pra ser de Natal e Ano Novo. Então não perde nada. Toda semana, segunda e sexta, tem vídeo novo aqui. E tem também durante a semana. Eu sempre posto vídeo novo. Então, receita é o que não falta aqui pra você. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau.